Beba esta bebida para dar um impulso à sua saúde. Você sabe qual é a segunda bebida mais consumida no mundo? Vamos lhe dar um momento para pensar sobre isso. Se você disse chá, está certo. O chá é a segunda bebida mais popular depois da água. Mas você sabe que tipo de chá é constantemente elogiado por seus benefícios à saúde? Se você pensou em chá verde, acertou de novo. O chá verde é consumido há milhares de anos. É muito saboroso e saudável. Mas e quanto ao número de calorias? A resposta é zero. Com muitos benefícios para a saúde, o chá verde é elogiado por ajudar as pessoas a perder peso, queimar gordura e aumentar o metabolismo. Então confira estas 8 razões pelas quais você deve trocar seu café da manhã ou refrigerante por uma xícara de chá verde para dar um impulso positivo à sua saúde. Mas antes de contarmos as muitas razões para começar a beber chá verde, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Tenha um coração saudável. Foi comprovado que beber chá verde reduz significativamente o risco de doença cardiovascular. Ele é rico em catequinas, que são um tipo de composto antioxidante potente. Muitos dos benefícios do chá verde são atribuídos à sua principal catequina, a epigalo-catequina-3-galato, ou EGCG. O chá verde também é rico em polifenóis, que são substâncias químicas naturais encontradas em bebidas e em certas frutas e vegetais. Os polifenóis têm fortes efeitos anti-inflamatórios. Os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do chá verde atuam juntos no corpo, reduzindo a pressão arterial e o risco de derrames e de doenças coronarianas. Impulsione o metabolismo e queime gordura. As catequinas do chá verde também são responsáveis por dar um impulso metabólico e queimar gordura. Se você o beber antes do exercício, esse chá aumentará a quantidade de gordura que você queima enquanto trabalha, e também no período de descanso imediatamente posterior. Em um estudo de 2008, publicado pelo American Journal of Clinical Nutrition, 12 homens que se exercitaram por 30 minutos receberam o extrato de chá verde e queimaram 17% mais gordura do que os homens que não o tomaram. O extrato de chá verde mostrou aumentar a queima de gordura durante os exercícios de intensidade moderada a alta e também melhorar a tolerância à glicose em adultos saudáveis. Então, uma xícara de chá verde antes de uma rotina de exercícios pesados trará resultados de queima de gordura mais duradouros. Viva Mais! O chá verde pode melhorar sua saúde geral. Portanto, é natural que melhore sua qualidade de vida e a mantenha durante muitos anos. Um estudo de 2006, publicado no Jornal da Associação Médica Americana, concluiu que o consumo de chá verde está associado à redução da mortalidade devido a todas as causas, incluindo doenças cardiovasculares. O estudo, conduzido ao longo de 10 anos, acompanhou mais de 40 mil adultos japoneses e descobriu que as pessoas que consumiam 5 ou mais xícaras de chá verde por dia viviam mais. Houve também menos casos de doenças cardíacas e derrames. Portanto, se em sua família existir um histórico de doença cardiovascular, pode ser uma boa ideia começar a beber chá verde. Lute contra a ansiedade Você está se sentindo ansioso ou estressado? Uma xícara de chá verde pode ajudá-lo a se sentir melhor. De acordo com um estudo suíço de 2017, o chá verde provou reduzir a ansiedade e ter efeitos positivos poderosos na saúde mental. O chá verde contém L-teanina, um aminoácido único que modula a função cerebral em humanos. Foi estudado por pesquisadores quanto aos efeitos positivos que pode ter na redução da ansiedade. L-teanina tem fortes efeitos calmantes e reduz o estresse sem causar sonolência. Também aumenta os níveis de dopamina e reduz a depressão. Então, da próxima vez que você se sentir um pouco triste, beba seu chá verde e sinta uma onda de calma passar por você. Tente se lembrar de L-teanina, pois voltaremos a falar mais sobre esse incrível aminoácido em seguida. Mate as bactérias em seu corpo e dentes Estudos mostraram que o chá verde pode matar bactérias. O principal constituinte do chá verde tem propriedades anti-infecciosas e foi demonstrado que age como um agente antiviral contra vírus como os da gripe A e hepatite C. Já que tem propriedades antivirais tão fortes, ele também pode fazer maravilhas pela saúde bucal. As propriedades antivirais do chá verde também têm sido associadas ao menor risco de cáries, que são principalmente causadas por micro-organismos como o Streptocopus mutans e o Lactobacillus acidophilus. A presença desses micro-organismos pode causar dor de dente, infecções e até perda de dentes, mas o chá verde pode combatê-los. Por ser um agente antibacteriano, o chá verde inibe o crescimento desses micro-organismos na sua boca, deixando-o com dentes fortes e saudáveis. Perca peso A obesidade mundial quase dobrou desde 1980. Cafeína e chá verde têm sido propostos como estratégias para a perda e manutenção do peso. Dado que o chá verde pode aumentar seu metabolismo e queimar gordura, é um ótimo elemento a considerar para adicionar a sua rotina de perda de peso. Uma revisão de 2009 no International Journal of Obesity descobriu que as catequinas contidas no chá verde poderiam manter e diminuir o peso corporal. O impacto foi pequeno, mas positivo. Os benefícios do chá verde na perda de peso provavelmente serão pequenos, a menos que combinados com doses mais altas de catequina e cafeína do que as encontradas em uma xícara normal de chá. O chá verde por si só não é significativo na perda de peso, mas quando aliado a uma dieta saudável e a uma rotina de exercícios, certamente lhe dará ótimos resultados. Melhore a função cerebral e diminua o risco de doença de Alzheimer O estudo suíço de 2017 também mostrou que o chá verde melhora a cognição e é benéfico para a memória e a atenção. Ele contém cafeína, que é um estimulante. Muitos estudos sobre a cafeína mostraram melhorar o estado de alerta físico, aumentar os níveis de energia, consolidar a memória de longo prazo e melhorar o humor geral. Tá lembrado do aminoácido L-teanina? A influência da combinação de cafeína e L-teanina é o que faz do chá verde uma bebida que estimula o cérebro. Um estudo de 2010 viu um aumento no estado de alerta, uma redução no cansaço, maior foco de atenção e melhor precisão durante a alternância de tarefas. Com o poder combinado de cafeína e L-teanina, o chá verde pode melhorar a sua função cerebral. Reduza o risco de diabetes Diabetes é uma epidemia global e o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países com maior número de casos, atrás da China, Índia e Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde registra que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes. Os pesquisadores testaram o efeito do chá verde sobre os não diabéticos para ver se havia uma correlação entre o consumo de chá verde e um menor risco de diabetes. Um estudo realizado no Japão durante um período de 5 anos com mais de 17 mil pessoas descobriu que quem bebia regularmente chá verde tinha menos probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 do que pessoas que bebiam muito pouco ou nenhum chá verde. Um estudo diferente mostrou que o composto EGCG encontrado no chá verde também tem o potencial de aumentar a sensibilidade à insulina. Além disso, durante uma série de ensaios controlados, 1.133 pessoas foram testadas quanto aos efeitos do chá verde no controle da glicose e na sensibilidade à insulina. Os ensaios mostraram que o consumo de chá verde reduziu significativamente as concentrações de glicose, hemoglobina e insulina em jejum. Os benefícios do chá verde são muitos e todos nós devemos beber mais desse chá. Por favor, tenha em mente que quase não há efeitos colaterais ao beber chá verde. No entanto, se você atender as duas condições a seguir, talvez seja melhor ficar longe dele. Número 1 As pessoas que tomam medicamentos que afinam o sangue, particularmente o medicamento varfarina, não devem beber chá verde. O chá verde contém vitamina K e pode tornar essa droga ineficaz. Número 2 De um modo geral, o chá verde contém uma pequena quantidade de cafeína, cerca de 25 a 29 miligramas por xícara de 240 mililitros. Comparado ao café preto passado, que contém de 95 a 164 miligramas de cafeína por xícara de 240 mililitros, o chá verde não contém tanta cafeína. Dito isso, as pessoas com sensibilidade à cafeína podem querer ter cuidado com o consumo de chá verde. Tenha em mente que o teor de cafeína do chá verde pode variar dependendo da sua origem, método de preparação e tempo de infusão. E aqui está uma recomendação. Você pode encontrar chá verde em forma de pó, saquinhos ou folhas soltas. Para os melhores benefícios para a saúde, evite o chá verde engarrafado se tiver adições de açúcares. Verifique o rótulo para se certificar de que não foram adicionados adoçantes, como xarope de milho rico em frutose ou aspartame. O chá verde parece ser uma super bebida saudável, não é? Além disso, você pode bebê-lo quente ou gelado a qualquer hora e em qualquer lugar. Da próxima vez que tiver convidados, ofereça um. Diga-nos, você bebe chá verde? Se sim, notou uma melhora em sua saúde? Conte-nos nos comentários como o chá verde o ajudou. E não se esqueça de clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. E não se esqueça de clicar em inscrever-se.